Olá, meu nome é Patrícia Cavalcante e a minha missão de vida é te ajudar a internalizar a dança do ventre. Mãozinha para baixo, semiflexiona o joelho, joelhinho estende, pezinho sobe na meia ponta, mãozinha estende, seu corpo cresce lá em cima e desceu e subiu, respira. Para quem está chegando agora, sejam todas muito bem-vindas. Meu nome é Patrícia Cavalcante, eu sou professora de dança do ventre e profissional de educação física. Hoje o tema é técnicas de downs com os quadris, ou seja, nós vamos trabalhar os downs, os assentos para baixo em diversas formas que vocês possam imaginar. Respira, solta o ar, alonga, estende. Puxa a mãozinha, estende lá em cima, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Respira, volta, respira, volta, respira, volta, volta, respira, volta, enche o pulmão de ar, solta o ar, enche o pulmão e solta o ar. Como se fosse foi alguma coisa lá em cima, e volta. Pega e volta, e pega e volta, e pega e volta, relaxou. Afasta muito bom. Enche o pulmão e solta o ar. Respira, muito bom. Muito bom. Relaxa a mãozinha, relaxa o bracinho, ombro para trás e para baixo. Ombro para trás e para baixo. Ombro para frente e para baixo. Ombro para frente e para baixo. Respira naturalmente. Relaxa, solta a mãozinha, toda a sua tensão fica para fora, não vai vir tensão para cá. Você vai prestar 100% da sua tensão aqui, você vai estar 100% aqui. Tudo que for externo, você deixa para lá, ok? E atenção, aqui nós vamos afastar as pernas e transferir o peso de um lado para o outro. Concentra, respira, arruma a postura natural. Um lado para o outro. Na intenção de alongar e aquecer a articulação dos seus quadris. Um lado, outro lado. Dois. Um e dois e um e 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 dois. Relaxou. Pescocinho. Vem para a lateralzinha aqui. Para alongar. Respira, solta o ar. Outro lado, lateralzinha, só pescocinho. Para alongar. Sente alongar no teu pescocinho. Respira, solta o ar. Segura, mãozinha, cabeça. Solta o peso levemente, só um pouquinho. Outro lado. Outro lado. Levemente, só um pouquinho. Muito bem. Aí, tchê, 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 tchê. Olha para baixo. Jóia. Olha para cima. Alonga o queixinho. Alonga, 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 alonga. Muito bom. Relaxou. Relaxou. Pescoço lateral. Frente lateral. Traz devagar para não dar torcicolo. Se você fizer muito rápido, ao invés de fazer bem, vai fazer mal. Vai estar extremamente dolorido depois. Volta. Respira. Respira, solta o ar. Relaxa. Massagem no ombrinho. Amassa pãozinho. Amassa pãozinho. Amassa pãozinho. Massagem porque você merece. Isso. Outro lado. Pãozinho, pãozinho. Amassa pãozinho. Amassa, 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 amassa. Amassa pãozinho. Amassa pãozinho. Amassa pãozinho. Amassa pãozinho. Tem um lado que vai estar mais duro que o outro. É normal. Não tem nada de errado. Tem sempre um lado que você vai sentir que está mais tenso. Relaxou. Acorda a coluna. Olha para trás e volta. Olha para trás e volta. Muito bem. Uma palma da mão. Vai para cima. E você alonga aqui na lateral. Cai levemente. Natural. Respira. Solta o ar. Outro lado. Respira. Levemente para a lateral. Solta o ar. Volta devagar. E vamos começar com os nossos downs. Um pezinho ao lado do outro. Postura bem arrumada. O que seria a postura arrumada? Observa aqui. Quadril dá uma leve encaixada. Abdomen contrai. Peito. Abre. Peito para fora. Ombro para trás e para baixo. Levanta queixo. Cuidado para não deixar o bumbum assim. Isso não é legal. Vai prejudicar a tua dança. Vai prejudicar a tua coluna. Vai te dar dor aqui na lombar. Então você encaixa levemente o teu quadril. Arruma a sua postura. E mantém assim. Natural. Tranquilamente. Mantém postura. Então aqui estou eu na minha postura. Paty, não sei o que fazer com meus braços na hora de dançar. Você pode estender aqui para a lateral. Você pode estender aqui. E aqui em cima. Posições semelhantes às posições do balé. Tá? Nesse início, deixa ele aqui na lateral relaxadinho, bonito. Não deixa aqui. Por favor, não faça isso aqui. Fica estranho. Imagina você dançar assim, ó. Não, não. Você é mais do que isso. Então, estende o braço. Ou você estende bem na lateral. Ou você deixa ele aqui, ó. Próximo do corpo. Tá vendo? Meu cotovelo aponta levemente para fora. Levemente. Não é muito. É aqui, ó. Levemente. Pra quê? Pra não ficar aqui. Assim fica feio. Fica estranho. Você merece mais do que isso. Você merece. Postura bonita. Bracinho estendido aqui. E vamos começar com os downs. O que é down? O que é pensar down? É pensar quadris, assentos principalmente para baixo. Porém, esses assentos vão ser os básicos, vão ser os soldadinhos, vão ser times no futuro. Então, vamos começar do zero aqui. Não importa em qual nível você esteja. Seja você uma pessoa que nunca praticou dança do ventre, seja você uma pessoa já avançada. Essa aula é pra você, tá bom? Um pezinho ao lado do outro. Vou colocar o dedinho aqui. Vou arrumar a minha postura de forma que o meu dedinho fique aqui, ó. Levemente. Tocando o chão. Dedinho aqui. Postura arrumada. Respira. Troca o lado. Jóia. Olha meus joelhos aqui. Eles estão namorando. Não tá lá largado, jogado. Não. Eles estão aqui namorando. Eles estão próximos um do outro. Não deixa muito afastado. Joelhinho sempre namorando. Muito bem. Então, você sente aqui nos seus quadris que de cada lado você tem uma crista ilíaca. De um lado você tem crista ilíaca. Do outro você tem crista ilíaca. Esse ossinho que você tem aqui nos seus quadris. Você pode passar a mão aí e sentir que você tem esses dois ossinhos. O que você vai fazer? Você vai subir levemente o quadril e colocar a intenção para baixo para fazer down. Subir o quadril. Então, desce, 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 desce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, troquei o lado. Desce, 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 down, 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 down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Troca a perna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Troca a perna Observa se o seu tronco não está indo junto Segura esse tronco Porque pode ser que você fique aqui E você não quer essa intenção Você quer esse isolamento bem feito Respira Solta o ar Esse isolamento aqui está bem feito Então é só quadril Down, 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 down Sente que aqui nessa lateral Alonga Troca Down, 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 down Baixo, 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 baixo Troca a perna Baixo, 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 baixo Troca a perna Baixo, 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 baixo Isola Estou colocando a mão aqui para isolar Isola, baixo, 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 baixo Quadril aqui, ó O que está trabalhando aqui? Seus oblíquos abdominais Então ajuda a fortalecer abdômen Ajuda a secar a barriguinha Respira O trabalho está sendo abdominal Bastante Se você colocar a mãozinha aqui Se você colocar a mãozinha aqui Você sente os seus oblíquos trabalhando O músculo do abdômen Trabalhando Respira Solta o ar Muito bem Agora a gente vai para uma próxima fase A gente vai usar o pé inteiro no chão Em alguns momentos Como assim? Esse down Ele vai ser feito aqui Depois ele vai ser feito aqui Por quê? A tua consciência corporal tem que estar tão boa Que você não vai precisar Usar Do seu pezinho o tempo todo Ok? Então a gente tem que fazer Aprender a fazer Essa força muscular acontecer aqui Esse fortalecimento muscular acontecer aqui Para que O teu quadril quase que ganhe vida própria Na hora de dançar E alguém chegue para você e pergunte Amiga Você não tem osso? Como que você faz isso? Entendeu? E assim a gente vai seguindo feliz Arruma a postura Oito vezes Down Com o pezinho aqui Oito vezes Assento para baixo Esse é o assento para baixo Estou usando uma outra nomenclatura hoje Por quê? Porque o movimento da dança do ventre Não tem nomenclatura fixa Então a gente vai fazer aqui Oito vezes A gente vai pôr o pé inteiro no chão E fazer oito vezes A gente vai trocar o lado E fazer oito vezes Vai pôr o pé inteiro no chão E fazer oito vezes Atenção Respira Postura E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito inteiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pontinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito inteiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Pontinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito inteiro Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Respira Contar Respirar E executar Ô tarefa Mas vamos lá Concentra Tem sempre um que é mais fácil, né? Tem o que fica mais fácil Que é na meia ponta E quando põe o pé inteiro no chão Fica mais difícil? Conta pra mim Comenta Qual é o que você mais teve facilidade? Pontinha Ou pé inteiro? Vocês perceberam o quão desafiador pode ser? É só mudar a posição dos pés Que coisa, né? Mas a gente precisa se adaptar assim por quê? É o fortalecimento abdominal Que vai fazer O teu quadril Ter um assento potente E também fortalecimento de glúteo Vai fazer o teu quadril ter um assento potente Um assento potente Aí você vai conseguir Executar bem os movimentos De forma potente De forma bonita Senão fica um negocinho assim Tem que ser Forte Potente É isso que eu vou ensinar pra vocês Ok? Então Fizemos aqui Fizemos aqui A gente vai ir A gente vai voltar E daqui a pouco eu vou colocar um ritmo Pra poder facilitar O entendimento E o treino Tá bom? Joia Depois A gente vai fazer Com os pés Paralelos Então vai ser Os dois lados Então Dê o melhor Nesse exercício de agora Eu sei que às vezes Dá aquela impressão De que deu amarrado No quadril Mas quanto melhor você se empenhar Pra esse exercício Mais fácil Será o próximo Postura Respira Oito vezes Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Tá inteiro no chão Troco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Perceba A gente vai voltar Para trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pé inteiro Três Quatro Sete Oito Trocou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Pé inteiro Sete Oito Trocou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Trocou Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Seis Quatro Cinco Seis Sete, oito, junto. Respira. Eu não quero. Joelho semi-flexionado assim e quadril encaixado assim. Não. Eu falo que fica estilo Michael Jackson e fica mesmo, né? Cuidado. Então, eu quero o joelho com espaço suficiente para executar um movimento. Que vai ficar da seguinte forma. Meu joelhinho vai ter espaço articular suficiente aqui, ó. Só espaço articular tranquilo. Não vai estar hiperscindido e nem semi-flexionado demais. Vai ter um espaço articular aqui suficiente para executar um movimento, correto? Joia. Relaxei. O meu quadrilzinho, ele vai estar levemente encaixado. Não totalmente e nem empinado para trás. Ele vai estar aqui, ó. Num ponto neutro. De forma que você consiga manter o seu espaço articular aqui e manter a sua postura na hora de executar determinado movimento. Um pezinho ao lado do outro, a gente vai começar a fazer o atento dos dois lados. Pois é. Se antes, com um pé na frente, dava a impressão, fazendo de um lado, dava a impressão de que o quadril estava meio amarrado, agora pode ser que dê mais ainda, porque a intenção é aprender os downs de forma que você consiga, daqui a pouco, executar com facilidade, executar com maestria, para sair executando um soldadinho bem bonito no futuro. Um pezinho ao lado do outro, ganha espaço articular suficiente para fazer o movimento. Então, você vai fazer down, 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 down. Baixo, 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 baixo. Imagina que a sua invenção é trazer quadril para baixo. Perceba aqui, meus joelhinhos, eles estão aqui em função, eles estão levemente aqui, não está semi-flexionado demais. Está aqui, levemente, para que a musculatura abdominal e a musculatura do meu glúteo consigam fazer esse trabalho de dar esse tranquinho aqui. Um pezinho ao lado do outro, respira. A gente vai contar oito vezes, ok? Pezinho paralelo, pode ser aqui, pode ser aqui. Pode ser essa distância, que é a distância que tem um quadril do outro. Porque a gente tem dois quadris, ok? Cada um fica de um lado. A distância que a gente tem dos quadris aqui, dos ossinhos. Pode usar o pezinho aqui, tá? E aí vai dar a anatomia da tua perna. Cada pezinho, cada perninha vai ficar melhor, para o tipo de anatomia que você tiver aí. Um pezinho ao lado do outro, respira. Você vai deixar o quadril tranquilo, de forma que você consiga descer para fazer o movimento. Olha que o meu quadril acompanha meu joelho. Meu joelho deu uma descidinha, meu quadril desce um pouquinho. E troca, e troca. O quadril acompanha levemente o movimento do joelho. Levemente. Tranquilo. Perceba o que você sente. Você sente abdômen? Você sente glúteo? Você sente a tua coxa, teu quadríceps? Perceba isso. Respira. Solta o ar. Sente que eu estou só experimentando aqui, certo? O que o meu quadril pode fazer de um lado e do outro. Ou seja, down, 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 down. Baixo, 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 baixo. Se você colocar a tua mão na cintura, você vai perceber que quando um lado desce, o outro levemente sobe, ok? Respira. Daqui a pouco a gente vai colocar música para treinar, ok? Sente o quadrilzinho aqui. Respira. Joia. Você consegue perceber que quando você faz o assento para baixo, você consegue tirar o teu pezinho do chão. Se você quiser deslocar usando ele. Uhul! Um pé ao lado do outro. Coloca a sua mãozinha aqui. Deixa o joelhinho liberto. Eu não quero ir prescindido aqui, eu quero liberto aqui, ó. E down, 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 down. Baixo, 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 baixo. Baixo, 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 baixo. Baixo, 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 baixo. Baixo, 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 baixo. Baixo, baixo. Você consegue tirar o pezinho do chão? De vez em quando. Pode tirar se tiver fácil. Se não, fica só aqui concentrada. Baixo, 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 baixo. Baixo, baixo, baixo. Respira. Concentra. Down, 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 down. Respira, respira. Cuidado pra não fazer isso aqui, ó Mantenha a postura Pra fazer o movimento Sente alongando aqui, ó Alongando não, né? Recrutando essa musculatura Escuta o dum Meu dedo perdeu na hora de fazer o estralo do dum, sabe? Dum-tac-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac Beleza Tem esse momento do dum, certo? Esse é o momento em que você faz o acento do movimento Dum-tac-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac Essa é a velocidade Certo? Um pezinho ao lado do outro Respira e não pira Dum-tac-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac Um pezinho ao lado do outro Arruma a postura E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pé no chão 7, 8 Troca Está? Dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac-dum-tac Inteiro no chão Respira Inteiro Inteiro Primeiro. Paralelo. Respira. Mais rápido agora. Respira. 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 Down, 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 down. Eu não resisto. Vamos fazer assim. Eu sei que vocês gostam de dançar com movimentos variados. Então, agora vou colocar na música movimentos aleatórios. Ai, Paty, eu ainda não sei movimentos. Faz o melhor que você conseguir fazer. Porque agora não é passo a passo. É ir acompanhando o movimento que eu for colocando durante o ritmo, tá? Tendo a noção de que quando você internalizar a dança do ventre, qualquer música que tiver esse ritmo aqui, cabem esses movimentos que eu vou te mostrar. Uau, tem essa? Tem. E aí você consegue usar os mesmos movimentos, mesmas possibilidades em músicas diferentes. E aí você muda uma nuance, muda um detalhe. E assim você vai enriquecendo seu repertório. E vai fazendo ficar tudo, ó, bonitão. Vou mostrar que movimentos a gente vai fazer. Lembrem-se, o passo a passo tem que ser um pouquinho maior, tem que ficar um pouquinho mais de tempo fazendo pra poder ganhar consciência corporal dos movimentos que eu vou mostrar. Mas você faz o melhor que você conseguir fazer dentro das suas condições. Vou passar peito, hora dentro. Vou passar um ombrinho. Vou passar timizinho. Batidinha lateral. Down. Básico. Que é down, 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 down. Down, 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 down. Vou passar batidinha lateral andando. Básico. Troca. Vai pra trás. Um, dois, trocou. Um, dois, trocou. Básico. Indo à frente. Triângulo. Rapidinho, triângulo. Fica a gala também. Deslocamento lateral. Deslocamento pro outro lado. Deslocamento pro frente. Deslocamento pra trás. Faz o melhor que você conseguir fazer. Não se preocupa na perfeição ainda, tá? O que eu faço o passo de hoje foram downs. Tem mais possibilidade de downs? Tem. Tem. Duplo. Com o pé inteiro. Na meia ponta. Girando. E a gente vai abordar isso mais pra frente. Muito bem. Deixa eu colocar o ritmo pra gente arrasar aqui, tá? Passa. Básico. Troca. 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 Mãozinha Down Atelera Básico Ombrinho Mãozinha Girou Frente Gêmeo Gêmeo Mãozinha 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 Maia Lateral Mãozinha 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 Obrigado.